Beto, Beto Lino, ô Beto Lino, você me deixou aqui Beto Lino, largada, não faz isso comigo não, volta pra mim Beto Lino, volta, me leva pra Palmas Beto Lino, me leva, no shopping como nós dizia antigamente, tomava shopping de cerveja, comia churrasco na casa do Negóvis, ai Negóvis, ai, Negóvis, aquele corintiano lindo, eu gosto dele também Beto, ô Negóvis, eu gosto de você, Beto, 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 ai Beto, me leva pra dar na tua caminhonete Beto, Beto Lino, eu sinto saudade, quando você me levava pra Palmas, na tua chacra, no shopping Beto, mas eu não consigo tirar o Negóvis da minha cabeça também, ô gente, que saudade daquele negão corintiano, ele só tem um defeito, ele é corintiano, só esse é o defeito deles, Negóvis, ô Negóvis, mas eu quero você Beto, Beto, eu quero é ti, eu quero é ti sonhar contigo Beto, eu quero amar você Beto, volta Beto, volta, estarei aqui em grupinho te esperando Beto, ô Beto, ô Beto, ô Beto, volta Beto, volta Beto, volta, Beto, volta, Beto te amo, eu vou ficar aqui te esperando Beto, eu vou ficar aqui te esperando Beto, um beijo Beto, Negóvis, um beijo também, não vou falar de mais ninguém, não vou falar do Noel, não vou falar do meu sogro Wilson Gay, o Wilson Ney, quero dizer, desculpa, você vai me remover do grupo, carneiro, um beijo, carneiro, você tá no Palmas, eu gosto de você, sargento, bota foguete, safado, seu safadinho, Renati, você é meu brother, um beijo Renati, tchau, 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 tchau.